Está realizando uma campanha para arrecadar potes de vidro para doação a banco de leite. É a campanha do Agosto Dourado. O Austin Luiz tem uns detalhes para a gente. Pois é, Austin? Olha, Bruno, nós estamos de volta e para você ter ideia da importância que tem a alimentação do leite materno. Hoje o leite materno é fundamental. Todas as mães que tiveram a consciência, que têm a responsabilidade de estar amamentando o seu filho, de ter com ele esse gesto de amor, porque o leite materno não tem a dúvida, nada substituiu. Por isso que o Ministério Público do Trabalho tem feito essa campanha importante. Tem sido sempre o Ministério Público ao lado da sociedade, dando à sociedade o que ela mais precisa. E agora não é diferente. Ao vivo nós vamos conversar com o procurador, chefe do Ministério Público do Trabalho, é o doutor Rogério Sitônio. Doutor, primeiro, muito obrigado por atender a nossa equipe e transmitir o nosso respeito e carinho por esta campanha, porque é de fundamental importância para a vida das pessoas, principalmente das crianças. Bom dia. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos os telespectadores. O Ministério Público do Trabalho aderiu à campanha, esse ano, do Agosto Dourado, que é uma campanha de incentivo à amamentação, ressaltando a importância do leite materno. E dentro desse nosso projeto, dessa campanha desse ano, nós estamos veiculando nas nossas redes sociais, em caráter educativo, as informações sobre os direitos das mulheres trabalhadoras, gestantes e lactantes. Estamos divulgando também uma cartilha que nós temos da revista em quadrinhos da amamentação, para ser utilizada inclusive com mães jovens, podem ser utilizadas. E estamos também, começamos a partir desta semana, uma campanha de doação de potes para que seja armazenado o leite materno quando ele é doado. Esse pote tem que ser de vidro, com tampa rosqueável, e nós estamos fazendo essa arrecadação em todas as nossas unidades do Ministério Público do Trabalho, aqui em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Estamos em parceria com o Banco de Leite, também a doação pode ser feita diretamente no Banco de Leite, e também no Centro de Humanidades da UFCG, da Universidade Federal de Campina Grande, que também aderiu a essa nossa campanha. Agora, doutor Rogério, tem sido assim, a população tem tido e encontrado no Ministério Público do Trabalho uma lenta, né, porque são campanhas históricas, que no passado nada contra no passado, mas hoje a atualização do trabalho dos procuradores do Ministério Público do Trabalho tem sido importante, exemplo, dessas campanhas. Isso, a doação de leite, ela inclusive, ela salva vidas. Porque o leite materno, ele é utilizado, inclusive, para aquelas crianças que nascem na prematuridade e que tem dificuldade, né, a mãe tem dificuldade na amamentação dessas crianças. Então, doar o leite materno, na verdade, você está doando vidas. E o Ministério Público do Trabalho se engajou nessa campanha sobre esse viés também de trazer essa conscientização para a mulher trabalhadora, que é o nosso foco, né, para a mãe trabalhadora. E para isso, inclusive, nós disponibilizamos este ano aqui na Procuradoria uma sala de amamentação, que é um espaço que pode ser utilizado tanto pelas advogadas, pelas procuradoras, pelas servidoras, como por qualquer mulher que frequente as nossas instalações, que tenha, né, a necessidade de fazer a amamentação do seu filho de forma com conforto, né, com privacidade aqui nas nossas instalações. E aí a nossa ideia nessa campanha, em parceria com o Banco do Leite do Estado, é buscar a certificação da nossa sala de amamentação, junto ao Ministério da Saúde, para que essa sala se torne também um posto de coleta de leite materno. Então, qualquer mãe, principalmente aqui as comerciantes da região aqui do centro, elas podem se dirigir ao projeto do trabalho, quando nós conseguimos essa certificação, para fazer a doação do leite materno. E aí o banco de leite, ele vem aqui e recolhe, né, o leite doado, para fazer a distribuição pelo Estado. É importante dizer que o banco de leite, ele tem toda a estrutura para que a mulher trabalhadora, né, a mãe, ela possa fazer essa doação do leite, né, tanto do material, como até mesmo dos equipamentos de proteção, para que possa ser feita essa doação também de forma bastante segura. Para aquelas mulheres trabalhadoras que estão lá no interior, que estão lá, às vezes não tem uma informação importante, esse leite pode servir exatamente para salvar a vida. Às vezes não sabe nem qual é o problema de saúde do filho, né, às vezes a falta realmente do leite. Exatamente. E muitas vezes até o leite materno, ele é desperdiçado. A mulher, ela volta ao mercado de trabalho e não tem tempo, né, não tem condição de fazer a amamentação do seu filho. Então ela pode se dirigir a um desses postos de coleta para fazer a doação e com isso salvar vidas de outros bebês que estão precisando do leitamento. Ressaltando que o leitamento materno, ele deve ser realizado de caráter exclusivo nos seis primeiros meses da criança. E para isso também a legislação trabalhista, ela protege a mãe trabalhadora, no sentido inclusive de conceder dois intervalos para a amamentação quando a criança tem até seis meses de idade. Doutor, muito obrigado pela participação, viu? Muito obrigado. Então está aí, Bruno, você vê a importância que o Ministério Público do Trabalho tem em prol das mães, daquelas mulheres que às vezes estão ali e não sabem nem a importância que tem o leite materno. Mas a partir de agora, com essa campanha educativa nas redes sociais, com o trabalho também do Ministério Público, essas mães podem ter a conscientização de estar doando leite, não só para um banco de leite, que aqui em João Pessoa já existe no estado da Paraíba, mas como também para a criança. porque com certeza elas vão se sentir muito bem melhor quando passam a consumir o leite materno. É com você, Bruno. Obrigado, meu caro Washington, pela tua participação com a gente às sete horas e seis minutos, agora às sete e seis. Gente, após de abrir...